Você é empresário que ganhou a batalha judicial que permitiu que o ICMS fosse excluído do cálculo do PIS e da COFINS. Você já está sabendo do recente entendimento da Receita Federal que disse que o ICMS a ser excluído não é aquele destacado na sua nota fiscal, mas sim o efetivamente pago? E que para você considerar qual é esse ICMS efetivamente pago, você vai ter que fazer todo um cálculo segregando por tipo de operação? Aí com certeza você se questiona, mas eu tenho ICMS acumulado, tenho crédito acumulado, ou eu tenho diferimento de ICMS, ou eu tenho crédito presumido de ICMS. E agora, não vou me beneficiar do que eu ganhei na Justiça? É sobre esse assunto que falaremos no episódio de hoje. Eu sou a Letícia Amaral e seja muito bem-vindo ao canal Direito da Inteligência de Negócios. No dia 23 de outubro, agora de 2018, foi publicada a solução de consulta COSIT, número 13 de 2018. Essa solução de consulta foi emitida pela Coordenação Geral de Tributação, a chamada COSIT, revisou esclarecer dúvidas geradas pela Coordenação Geral de Assuntos de Contencioso Administrativo Judicial a respeito do cumprimento daquelas decisões judiciais que determinaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa solução de consulta COSIT, número 13, ela é vinculante e o seu entendimento passa a ser de observação obrigatória por todos os contribuintes. No dia 6 de novembro, a Receita Federal publicou uma nota de esclarecimento chancelando esse entendimento da solução COSIT, número 13. No dia 15 de março de 2017, foi publicado o entendimento do STF que determinou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso foi feito por meio do recurso extraordinário número 574-706, que fixou a seguinte tese. O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. De lá para cá, inúmeros processos já foram julgados, já transitaram o julgado com esse entendimento, já começaram a ser executados pelos contribuintes. Diversos processos continuam ainda em julgamento ou ainda continuam parados, aguardando o posicionamento final do STF. Por quê? Porque a União Federal apresentou um recurso chamado Embargo de Declaração, que ainda aguarda julgamento. A própria Receita Federal estima que a repercussão da aplicação desse entendimento do STF levaria a um rombo de cerca de 250 bilhões de reais nas receitas públicas, porque ela deveria devolver esse volume de dinheiro para o contribuinte. Então, considerando esse panorama, a Receita Federal encontrou uma saída para diminuir o ganho do contribuinte ou até mesmo neutralizar esse ganho. E qual foi a saída? Publicação da solução de consulta COSIT nº 13, de 2018. O que a partir dela o contribuinte deverá seguir no cumprimento desse julgado? 1. Ele deverá considerar no conto do ganho efetivo a exclusão não do ICMS que estava sendo destacado nas notas fiscais, mas sim do ICMS efetivamente recolhido na operação. A Receita ainda esclarece que deve ser separada a operação por CST, ou seja, por Código de Situação Fiscal. E para cada Código de Situação Fiscal deve ser computado o ICMS proporcional, ou seja, um cálculo muito complexo e que pode levar ao contribuinte ter que segmentar em até 8 CSTs diferentes, para daí determinar qual seria o ICMS efetivamente pago a ser excluído, para no final das contas chegar à conclusão de que nenhum ganho vai ser efetivo por conta dessa ação. Por quê? Porque ou ele tem crédito de ICMS acumulado ao longo do tempo, então não tem ICMS recolher, ou ele tem diferimento de ICMS, se o ICMS vai ser calculado em etapas posteriores, ou já vem recolhido antecipadamente, ou até mesmo ele tem crédito presumido de ICMS que vem destacado na nota, mas não é o que efetivamente ele recolhe. E agora, o que fazer diante desse cenário? Agora que você deve estar se perguntando justamente isso, então quer dizer que eu ganhei, mas não vou levar nada, ou aquele ganho que eu estimei que eu teria com essa ação judicial, ele vai se mostrar pífio ou ínfimo, ou muito menor do que eu tinha almejado, ou você deve estar preocupado porque você já vem se aproveitando dessa decisão ao longo do tempo, seja porque você já tem uma liminar, você tem uma autorização judicial para fazer isso, e já vem considerando o ICMS destacado nas notas fiscais para ser excluído dessa base de cálculo. Então vamos a algumas considerações preliminares a respeito dessa solução COSIT nº 13. A primeira delas, que a gente tem que chamar a atenção, aquele recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que culminou numa tese vinculante, que deve ser seguida por todos os outros tribunais, inclusive pelos órgãos administrativos, ele manteve uma decisão, uma sentença, que foi proferida no mandado de segurança, e essa sentença dizia o quê? Que o ICMS destacado nas notas fiscais deveria ser excluído da base de cálculo do FIS e COFINS. O STF, ele manteve essa decisão. Se fosse para ele restringir aquele ICMS efetivamente pago, ele não teria dado provimento para manter a decisão. Ele simplesmente teria modificado a decisão, dado parcial provimento para falar, olha, concordo que o ICMS deve ser excluído, contudo não é o ICMS destacado na nota fiscal, mas sim o ICMS efetivamente pago. Esse é o primeiro ponto que leva a uma discordância do resultado da solução de consulta COSIT. O segundo ponto, é que deve ser chamada atenção, é que tudo aquilo que a Receita vem falando agora, que a COSIT falou, que é pacífico, que o entendimento, esse entendimento que ela está externando, decorre do julgamento lógico do STF, é balela, conversa para boi dormir. Porque esse mesmo assunto ainda está sob júdice, porque a Receita Federal, a União Federal, ela colocou num recurso chamado Embargos e Declaração, justamente essa questão. Ela está perguntando para o Supremo Tribunal Federal, qual é o ICMS a ser excluído da base de cálculo, o ICMS destacado ou o ICMS efetivamente pago? E se for ICMS efetivamente pago, se deve ser feita essa segregação por CST, ou seja, um assunto subjúdice. Não é um assunto para esclarecer o entendimento numa solução de consulta que é vinculante. Isso, então, nos leva a concluir que essa solução de consulta COSIT nº 13, ela contém vícios importantes. Que vícios são esses? Inconstitucionalidade, porque ela está ferindo a coisa julgada. O STF validou uma sentença de primeiro grau que efetivamente falava que era o ICMS destacado na nota fiscal. Segundo, essa solução de consulta, ela contém vícios de ilegalidade, porque ela fere diversos artigos da lei de introdução às normas brasileiras. E, além disso, a gente pode falar que a Receita Federal, a COSIT, ela chega a beirar a uma má fé ao dar essa solução de consulta e ainda chancelar essa solução de consulta falando que é alguma coisa óbvia, que o julgamento do STF levou esse entendimento. Isso beira a má fé, porque se fosse assim não haveria um embargo de declaração aguardando o julgamento. Então, levando-se a esses esclarecimentos, a essas considerações preliminares, você deve estar me questionando, como os nossos clientes estão nos questionando, os contadores estão nos questionando, o que devemos considerar nesse cenário de insegurança jurídica. Então, vamos lá às nossas recomendações. Recomendação número 1. Para você que tem essa tese no judiciário ainda tramitando, ou seja, não chegou um trânsito julgado, aguarda julgamento final do STF nos embargos de declaração, ou você, de alguma forma, tem uma liminar ou uma autorização judicial para, desde já, excluir esse ICMS da base de cálculo, você deverá, nossa recomendação é que levante judicialmente esse questionamento sobre inconstitucionalidade, a ilegalidade e esses vícios da solução cosite número 13, de modo a deixar bem claro que ela não vai se aplicar a você. E tente obter um entendimento judicial que te dê esse embasamento, que te dê esse respaldo, para você ter essa garantia de que a Receita Federal não vai aplicar na sua consideração, no seu cálculo, essa solução de consulta, e, eventualmente, se você já está se aproveitando dessa decisão para excluir o ICMS destacado na nota fiscal, para que você não seja surpreendido com uma autuação. Segunda recomendação que vale para aqueles casos ou que já teve um trânsito julgado da ação judicial, determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do FIS e COFINS, ou que esteja, de alguma forma, já repercutindo no dia a dia da sua empresa, ou seja, você já está considerando a exclusão desse ICMS. Para que a Receita Federal não venha e pegue todo esse período anterior em que você considerou o ICMS destacado e não efetivamente pago, nossa recomendação é que você entre com uma medida judicial. Normalmente, recomendamos um mandado de segurança preventivo para afastar a aplicação da solução de consulta cosite número 13 do seu caso. Então, essas são as nossas duas recomendações principais do que fazer nesse caso da solução de consulta cosite. Caso você já esteja tomando alguma outra providência ou tenha outra sugestão ou dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Nós teremos o maior prazer em continuar debatendo esse assunto com você, que muito nos interessa também. Gostou desse assunto? Tem gostado dos nossos episódios? Então, se inscreva no nosso canal e liga o sininho para receber os alertas dos novos episódios. Se você também quiser saber as repercussões que o STF agora terá na análise dos embargos de declaração e também as repercussões da ilegalidade da solução cosite número 13, não perca o nosso próximo episódio que falaremos justamente sobre esse assunto. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti